A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ró 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 Quem que tá cantando, filha? Tá? A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, ró 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 Ela vai é de fusão Ha ha ha, ró 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 Ela vai é de fusão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escacha Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Tchau 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 Tchau